Dinheiro deixa de existir, árabes fazendo suas negociações Músicos no Titanic, Travis Scott, continuar a se apresentar enquanto seu público morre Trailer final de Homem-Aranha, fãs, Toby e Andrew Pobre, pobre, rico Ei maluco, você sabe como diminuir a dificuldade do Brasil? A vantagem de ser feio, é que se ela gosta de você, ela gosta mesmo Alguma música faz sucesso? Gringos, remix eletrônica, brasileiros, versão forró, fãs, cã, 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 cã O Google envia presente para o bebê em Indonésia chamado Google Durma bem, Playstation 5 Homem-Aranha 4, onde fica o caminho de casa? Acordei do jeitinho que a clínica psiquiatra gosta Eu gosto das gordinhas Mas Newton, não podemos escrever isso Então escreve aí, quanto maior a massa, maior a atração Turma da Mônica hoje em dia Amizade, bondade e igualdade Turma da Mônica antigamente Tá pós de cubeto, calma cara Isso mesmo bro, eu sou do tempo em que a EA era boa Espero não chegar a esse ponto Deve ser muito difícil ser mulher Imagina ter que mandar um bom dia meu amor Para uns 30 contatos Pode por favor sair da minha barra de notificação? Não Novo correio de voz Precisa ser de eletricista Dessa vez com experiência Comissão Tá dando, cã O problema está na mente humana Meu time Neguinho problemático Vogo Boris da NPC Meu matou é gay Raul é BRD1 barra 9 Paulo bebe fiado G2 cabelo rei da 12 Time inimigo X-Hunter Y-Demon Nomes japoneses que eu não consigo entender Ou chineses, tanto faz XXZM4 for men B-Less XXZB pop pop Eu Perdemo 5 segundos para deixar o like, se inscrever Ou 10 anos de azar Vim da inferno Ah, nem venho Eu sempre fui uma pessoa boa Por que eu estou aqui? Venha, que desmossiga das partidas ranqueadas Quando eu tinha raiva Ah Fugiram na Kombi Hoje levaria sua alma Cala a boca Já falei que você é meu stand Calombado Todo dia é isso Desvio do seu Desvio e te mato E te mato Quando sua namorada tem uma irmã gêmea E você se confunde com o meu pai dela A boderinha é o do controle Tutorial de como fazer seu filho parar de usar pronome neutro Meu Deus, cara O cara me mata e sai com vida cheia Eu pro meu time Quase Eu peço ajuda da minha mãe Pra alguma coisa Ela Reclama Eu Pode deixar então Ela Beleza Beleza mano Você vai precisar de mim ainda Qualquer semelhança é mera coincidência Macaquinho Tobey Maguire Véi Meu ventilador tá apaixonado por mim Ele me olha Depois disfarça Só os invejosos vão dizer que esse PC gamer é fake Mas não São os invejosos É tudo real A comida estava ótima Faça um elogio ao cozinheiro Roberto Você é um gato Parece que a mãe de alguém Disse não Minha mãe Vai levar o lixo? Eu Não tá Tô chovendo Minha mãe Você não é feito de açúcar Eu E a senhora não é lejada Eu Minha mãe Muito bom esse mangá né Se os pais de uma criança colocam o filho pra adoção e depois adotam ele Eles são pais adotivos ou biológicos? Moleque transcendeu Filho Acorda Já vou Acordo Mãe puxa a coberta O dinheiro não importa Milionários A beleza está no interior Jeitosos Tô tendendo nada Tá tudo em inglês Nintendistas Batman Versus Deus Meu Deus Batalha Mortal O que aconteceu Peter? Vocês chamam a vergonha para a arte da guerra 1 aqui O 14 mortes Seu pai me pediu que eu lhe entregasse isso Shroom Meu Deus Hã Os que não sabem Os que sabem Série Game Essa L parece que já tá infectada pelo goleiro Cássio Então é você que fica zoando os baianos na internet São clones O verdadeiro tá deitado Aulas presenciais voltam 70% dos alunos A resposta deve ser a C Mas já foi a C três vezes seguidas Isso é uma armadilha? C é o cara com o dedo gigante? Hehe Caraca Que moleque fofo Pessoas Abacaxi não tem nada a ver com pizza É uma fruta Tomate Quando você é tripulante Nenhum impostor te mata de primeira Tão deixando a gente jogar Quer ser dominada? Quer te dominar? Pede que você seja gentil Hummm Dragon Ball Z Bodokante Kaixi Três Que jogaço Caraca Acabei com meu controle O cosplay perfeito não existe Então Obrigado professor Por me ensinar Em corridas Ilegais Meu Deus Gohan com quase Trinta anos Ai Vou estudar Pan criança Treinar para deitar vilão na porrada Com patrocínio de Cellbit Ué amiguinho Tá vendo esse cruzeiro? Não é pra você Porque você é pobre Toma esse dinheiro mulher Obrigado Roberto Ode Eu tô rico agora Ah é? Devolve essa porra aí então Se abriu É porque roda Emergência A sua CPU está com 102 graus Desligo imediatamente Então HdGraft Pare Está do Winder Pode desabafar Eu estou aqui Tá bom Então lá vai eu Só queria falar aqui Hum É foda né Deve ser triste Viver preso Atrás de um vidro Meu irmão Tu mora Embaixo de uma escada O recado foi dado Quem está assistindo? Seus paraditas Me paguem Eu vou mudar a senha Desenvolvimento fantástico Vilão bem desenvolvido Lutas épicas Obrigado e força G Amor Depressão Desprezo Orgulho Vergonha Depressivos são tipo Smurfs Pensei que era um cachorro Foi Deus quem me deu Infelizmente Só um de nós pode saber o que significa Sérgio Arma dos deuses que só os dignos podem empunhar Espada aleatória Que apareceu do nada Eu com 7 anos Apertando todos os botões Primo que sabe todas as funções Os botões e os combos Professor Eu farei de tudo Pra tirar boas notas Farei de tudo mesmo? Sim professor Então vai estudar caraca Aff Fim